Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isis Castro, criadora aqui do Coisa de Fotógrafa e hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco da sessão do Matheus foi um ensaio de família que eu realizei em São Paulo e vocês sempre me pedem pra ver um pouquinho mais da minha direção entender como tudo funciona e essa foi uma prática que eu gravei pro meu curso Move que é específico sobre direção e edição de ensaios então eu peguei uma parte aqui pra poder mostrar pra vocês como que funciona um pouquinho da minha dinâmica pra brincar com a criança pra conseguir as melhores expressões da família então assiste aí, eu espero muito que vocês gostem e depois me conta aqui nos comentários o que que você tem dúvida, o que que você tem dificuldade num ensaio de família Matheus olhem vocês dois um pro outro olhem vocês dois um pro outro olha, vira um pouquinho mais pra cá fica diferente pra mim assim, isso aí, olha um pro outro Matheus faz uma cosquinha nele cadê a barrinha do Matheus? deixa eu me lhe aqui em cima pra mim, vem cá comigo o que você tá fazendo aí? o que você tá fazendo aí? que pedro, o que você achou, meu Deus? não, não, tá bom, tá bom e acabou? e aí e aí o É isso que ele gosta, é uma bagunça. Daí ele abraça a Ana, é assim, bem atrás, com um pouquinho aqui mais do lado agora. E olha pra ele. Cadê o bebê do Matheus? Vamos pro chão. Então, apesar de ter um cachorro que se ele latir, acho que se ele... Ai, não, olha essa. A cabeça fica aqui. Vem, Matheus, vem. Muito bem. Isso que eu ia falar. Chama ele, Jair. Tchau, tchau. Vem um pouquinho mais esticado. Jair. Aí. Olha pra mim. Olha um pro outro. E vai querer as poças daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cheiro Caiu Tiro Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouco da sessão de família do Matheus Ele é muito fofo, né? E as fotos também ficaram incríveis, eu sou apaixonada E se você quiser ver mais dessa sessão e de outras também Clica no link que tá aqui embaixo na descrição ou vai aparecer aqui nos cards Pra entrar, pra garantir a sua vaga no Move, que é o meu curso que eu mostro tudo sobre direção e edição Tanto a parte teórica, bem passo a passo, explicadinho pra vocês com todas as técnicas Quanto a parte prática, que é um momento ali que vocês veem tudo acontecendo Como se vocês estivessem ali do meu lado, fotografando e depois editando Vendo a curadoria, a cor de cada uma dessas fotos, tá bom? Clica no link aqui e eu quero muito te ver lá dentro do Move Beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau! 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 Tchau!